Vamos fazer essa caminhada, os braços estendidos no ar, Mateus Mendoza, do Brasil, 9-0, Laura, não tem lutado desde 2020. Nunca sabe como isso vai se manifestar, mas ele está pronto para ir para o 10-0 e conseguir um contrato de UFC. Meu nome é Mateus Bocão, vim do Conteiro de Siris. Eu sou do Maranhão, graças a Deus eu consegui contratar ele no UFC. Meti o nocautão lá no Conteiro. E vou representar mais uma vez minha equipe, chutebox. Vou ter certeza que vou dar muito orgulho para minha família, para o Diegão que sempre fala em prêmio que eu vou conquistar aquele cinturão. E é isso. Treinei bastante e automaticamente aconteceu. De tanto eu treinar, até o Diego falou que era para me treinar menos, mas no meu pensamento eu queria treinar mais, cada vez mais. Eu venho e vou indo. Eu não gosto de treinar pouco, eu gosto de treinar muito, porque quando chegar aqui na luta, em qualquer momento a mão pode entrar, pode vir uma finalização e é isso. Eu não quero deixar na mão de juiz. Dez vitórias. Eu fiz nove lutas em um ano e o Diegão conseguiu me colocar no Conteiro de Siris. Aí vocês viram o que eu fiz em 48 segundos. Estou aí para fazer história no UFC, que nem meu parceiro Charles do Bronx. Eu sou versátil. Qualquer momento eu posso botar para baixo, qualquer momento eu posso meter a mão e pode cair. Eu posso jiu-jitsu além puro, que nem o do Charles. Então, é um cara muito duro. Também treinei muito para isso. E sempre eu pedi para os que querem lutar com os melhores. Eu estou aqui para fazer história, que nem meu parceiro Charles. Eu vim para brilhar aqui no UFC, nem ele que vai me parar. Eu vim para conquistar aquele cinturão e para ficar muito tempo com ele. Então, eu não gosto de jogar mais na longa. Eu vou cair para dentro dele o tempo todo. Minha mão vai entrar nele e vai cair. E eu vou botar aí para baixo. Vou finalizar no primeiro round. Nós estamos aí, sempre a gente anda em bonde. A gente é uma família sempre unida. Eu só tenho que agradecer a todos eles por estar vindo assistir minha luta, por estar me acompanhando, por estar me ajudando. E sempre me evoluindo com eles. E procurar aprender cada vez mais para chegar lá no topo. Desde quando eu era pequeno, eu sempre assistia o Charles. Ficava olhando. E olha onde eu estou hoje. Onde o cara vai estar no meu cone. Tem que ter a calma ali na hora. Sempre eu vou ficar ouvindo eles ali no meu cone. Fico muito feliz em estar fazendo essa história aí junto com eles. E estar somando junto com a família, né? Que é a Shooter Box, que é minha família. Eu tenho no pescoço. Por acaso que eu tenho essa tatuagem no pescoço. E é isso. A gente soma a família. Fala, rapaziada. Eu sou o Matheus Bocão. Acompanhe aí minha luta sabadão. Vai ter certeza que você tem um grande show aí na sua casa. Não perca. Não pisca. Porque em qualquer momento pode entrar a mão. Em qualquer momento pode vir a finalização. Daqui a um momento vocês vão saber quem é o Matheus Bocão. Tchau. 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 Tchau.